O patrimônio histórico é o suporte da identidade de um povo. A valorização do patrimônio histórico cultural é a valorização para a identidade. Recontar é viver. As gerações futuras têm o direito de saber. A Rádio Paradise apresenta o Jornal Falado. Jornal Tribuna Popular A primeira escola do município, inicialmente chamada de Grupo Escolar de Imbuguaçu, foi implantada na década de 30 em casas de moradores cujos cômodos eram para as cidades salas de aula. Somente por volta de 1942 foi construído o prédio fachada como mostra foto que compõe a escola atual e guarda em sua boa parte traços de sua construção inicial. Atualmente seu nome, Escola Estadual de I e II Grau Pascoal Carlos Magno, e possui três prédios, sendo que o primeiro foi construído em 1949. E para os embuguaçuenses que ainda não sabem, ali passava o riozinho que corria todo feliz para o rio Embuguaçu. E algumas pessoas ainda pescavam ali. Na atual Praça Pascoal, era um enorme buraco. Buraco que os moradores jogavam o lixo, pois não havia coleta de lixo na época. Buraco que os moradores jogavam o lixo, pois não havia coleta de lixo na época.